Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje aqui com elas, as mulheres estão dominando o futebol cada vez mais e eu fico muito feliz por isso que eu sempre fui um apoiador das meninas jogando futebol, tá aqui a Milene que é minha amiga há mais de 25 anos, a gente começou lá no Corinthians novinho, ela fazendo embaixadinha, eu lá magrinho jogando futsal, um olhava o outro, um apoiava o outro, fizemos um evento da Topper, inclusive lá no Ibirapuera, juntos com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com o Ricardinho, foi muito legal. Pouca história, pouca história. É que a gente acaba entregando a idade, então a gente não pode falar tanto. Começamos jovens. É, começamos com 8 anos, 25 anos atrás é só vocês fazerem as contas. É, fica aí. Lê, bom demais ter você aqui, Fúria, mais uma vez, Bárbara Lábis, não é Bárbara Lábis, é Bárbara Lábis. Estamos aqui no Clima Harmônico, porém só uma delas vai fazer parte do House of FIFA Brasil. Por quê? House of FIFA Brasil é composto por mim, Geninho Manela, Lucaneta, Natália Gittler e Fred. E agora abriu uma vaga para mais uma mulher e elas estão aqui na disputa. Certo, meninas? Certíssimo. Repassando o placar das últimas semanas, Lei Esteves na liderança com 18, Fúria na vista de liderança com 15, Bárbara em terceiro lugar com 10 pontos e Milene com 9 pontos. E hoje é sobre finalização. Então vocês vão ver ali no gol que tem os itens valendo pontuação e eu vou explicar já já. Então meninas, aqui vocês comandam, vocês fazem o que vocês quiserem, porém eu sei que eu vou ter que interromper a gravação, que vocês têm uma partida de FIFA agora nesse momento. Ai, 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 vamos embora. A dupla vencedora quando voltar vão ter dois itens que vão dar um bônus para a última rodada. Então eu não sei quem é a dupla, eu não quero saber, eu não quero me meter nisso. Que vocês vão, mas não demorem que o sol tá quente. Posso ir pra fora? Aliás, foi muito pra fora. Não foi pouco não. Banheiro! Ai, gente, eu tava no quadrado, eu cheguei no quadrado várias vezes. Isso, 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 isso. Ai, Corinthians, não. Ai, menos drives. Ai, chegou a doerguinha com o mundo, mano. Foi gol? Que golaço! Que golaço! Ó, que classe! Isso, hein? Batatinha brita! Bom, gente, é o seguinte. É muito sério isso que vale uma vaga no nosso time. Então o que vai ser importante agora? Elas vão finalizar de uma distância média, a bola parada, quatro finalizações. Errou o gol, zero pontos. Acertou o gol por cima ou por baixo, um ponto. Acertou aqui no meio, dois pontos. Acertou aqui, três pontos. Então vai ser quatro chutes de cada com a bola parada. Quatro chutes de cada, aquela tiradinha em finalização. Depois a sequência de pênaltis em finalização com o nosso parceiro Frajola. E agora chegou a hora, né, do chutes, que é o que eu sempre gostei mais de fazer. Então por isso que eu tô tão ansiosa, porque eu espero muito de mim. E chute, assim, eu sempre acho uma pessoa melhor colocada do que eu. Então eu sou aquela que serve. Eu não acho nada. Depois daquele dia que eu fui super bem no treino e chegou na hora, fui primal, vamos ver. Eu acho que eu vou me dar bem no chute. Porque acho que é a minha maior habilidade, assim, vamos dizer. Eu vou demonstrar agora. Como eu tô tranquilo, não tô disputando nada, vou demonstrar tranquilamente. Vou fazer dois chutes com a bola parada e dois chutes com a bola rodando. E depois já é na sequência que elas escolherem, certo? Então é isso aqui. Seria um ponto que eu acertei o gol, mas vou tentar mais. Tentei o ângulo, certo? E a outra dinâmica é isso aqui. Rodou, finalizou. Elas vão pegar a bola, tirou, finalizou. Certo? Boa sorte pras meninas. Bora, Mi! Bora, Mi! Foi uma garantia. Ó, acertou depois, pode? Aí é menos dois, foi pra trás. Um, né? Um ponto. Foi pra dez pontos. Errou o gol, continua com dez pontos. Agora você, canhota. Vai, Mi! Eu sou canhota. Vai na gaveta agora. Diferenciada, eu, olha. Vai! Ai! Boa! Onze pontos. Canhota, bora, Milene! Ai! Quase! Doze pontos. Doze pontos. Boa, Mi! Boa! 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 Ei, chutei! Bora, Bárbara! Ó, o tipo! Boa! Onze pontos. Saí! É difícil, meu? Lógico que é. Ai! Doze pontos. Acertou a batida. Pouquíssima coisa. Vou tentar ouvir. Treze pontos. Bora! Último chute. Ai, meu Deus do céu! Caraca! Meu Deus do céu! Vocês viram a caça, né, Chifo? Bora, Ful? Dezesseis. Tá, essa aqui tá boa. É só isso. Tô falando! Por essa, você entrou agora, você alcançou a lista, tá com dezoito. E você tem mais um chute aqui, é isso? Então, vamos lá, boa sorte. O que é isso? O que que é isso? Caraca! Vamos lá! Vai. Bora ler. 19. Tá certo, é isso aí. Ah, eu vou na de baixo, né? Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Tá com o pé. Ai. Quase. A altura foi boa. 22. Tá ótimo. Tá ótimo. 22, Lê. 21, Fúria. Entrou na briga. E as meninas agora, elas têm chance, que ainda tem essa e mais duas dinâmicas ainda. Então as meninas acertam duas ali, elas entram no jogo. Bárbara com 14, Milene com 12. Bora. 13. Pegou a... Perdeu a boa? Perdi a boa. Vou de chapa mesmo. Isso. Canhota. 13. Isso aí é qualidade, tá vendo? Queria eu fazer isso. Estaduos com cada perna. Queria eu também. Direito é certo. 13. Acertei o falcão. Aí é 12. Ai. 14. 14. Bora, bárbara. Bora, bárbara. Ai. Ela quer acertar ali, aquele ângulo. 15. Era caixa. Agora, hein. Ai. 16. Agora. 17. 17 pontos. 17 pontos. 17 pontos. É o pênalti. Bora, ful. Ai. 22. Batida de canhota é bonita, né? Por isso que eu quero ser canhota. Ela bate bem. Ai, 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 ai. Ó, bárbara. Ai, meu Deus. 23. É, é, ful. Lá no canto direito agora. Lá em cima, na gaveta. Partiu, fúria pra bola. Se fizer, eu pago um drink. 23. Tira a zaga. Bora, ful. Ah, ful. Sem ler. Boa sorte. Cacanhota. Bora, Lê. Cacanhota. Foi. Seu bate mais embaixo dela é mais fraco, mano. 23. Pra levantar, Lê. Tira a força. Isso. 24. Agora só direciona. Tira a força e coloca. Isso. Foi. 26. Agora, Mi, é isso aqui. Aquela tiradinha de jogo. Tirei com ela rolando, eu chuto. Se eu tirar e esperar ela parar, não adianta. Então, tem que ser essa tiradinha curtinha e bater com ela rolando. Certo? O importante é bater a... Isso. Boa. É isso aí. Só não pode deixar ela parar total. Uma de cada. Então, vamos lá, gente. Ah, caiotinha agora. Quase. 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 Podia mostrar o VAR, porque eu acertei entre os dois ferros. Era muito difícil fazer isso. Não, não, não. Não gosta de outro. Tava. 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 Se fosse trada, ela tava ganhando. Tava. 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 Tava na liderança. Bora, Mi? Que isso? É isso aí. Eu sou a canhota. Lá, em Bárbara. Boa sorte. Concentra isso. Boa bola. 18. Boa bola. Nota 2. Mas acertou o gol. Lembra o que você falou pra ler? Tira o peso da bola aí, ó. Tira o peso e bate na hora tranquila. 19. Bora, Bárbara. 20. 20. O importante é acertar o gol. Isso. Aquele, hein, Fua? Aquela batida canhota que a gente gosta. Ai, meu Deus do céu. 25. Leandro, mas a minha bola passa ali no meio, gente. Aê, esse é o gol, pelo menos, hein? 26. Esse é o gol do Frajola. Frajola, lá. Se prepara, Frajola. É isso aí que vai ter em você. 27. Tá passando muito perto. Ela acertou a batida. Ela tirou o peso. Acertou a batida. Vai na gaveta. Ela tá numa segurança de acertar o gol e ir na direção. Meu Deus do céu. Pará. Boa. A gente tá sempre aqui em São Paulo. Não sei se é que tiver gente só. Semana que vem eu tô aí de novo. Que liso. Que liso. Que batida é essa? Agora você vai tirar onda e tentar todas. Se joga. Vamos lá. Corrente. 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 Ah, gente. Essa corrente devia valer meio ponto. Bora ler. Última. Ui. Quinta. Gente, eu fiz. Vinte e seis. Vinte e sete. Deu oito. Vinte e nove. E acertou a entrete. Vinte. Eu não errei nenhum gol. Tá en kedoto? Tá mas você tava com trinta e dois. Isso. Funto. Vinte e um. Ah, achei que já tinha ido tudo, velho. Ai! 22. Última, última. Opa, desculpa. Vai, canhota. Vamos lá, Mi. Ai! Não virou, não virou. 22. Boa bola. Essa é a batida. 22. Bora, bá. Ai! 24. Ai! Nossa, boa, bá. 25. Bora, bá. Bora, Fu. Concentrou, hein? Aquela batidinha clássica. 29. Quanto que eu fui, amiga? 25? Que isso! 31. Aquela é a tua, hein, Fu. Ai! Quase, quase, quase. Arrisca, arrisca. Tô tranquila, vamo lá. 33. O que é a vida sem riscos? 34. Corrente, é? Corrente. 35. Angulou, angulou. Bora, Lê! Que isso! Bora, bora! Parabéns! Boa curiá! Pênalti. Pênalti é aquela paradinha que a gente ficava assim, não era? Tu não veio? É, então... É isso, não era? É, é isso, não era? É, é isso, não é? É, é isso, não é? É, é isso, não é? Pelo menos, te tornou bom. Tá gravando, hein? Gente, não, ela não botou muito bem, muito bem. Mas foi bem, foi bem. Parabéns do que eu roubei. Mas quem chutou fui eu. Ah, com o dedo dela em cima, quem chutou. Não, com o dedo, no chás. Não, com o dedo, no chás. Não, com o dedo, no chás. Só de dizer, o dedo dela em cima. Nossa, sem falta. Mano, o que é isso? O que ele fez, mano? Não, meu colar não deitou assim, ó. E fez assim, ó, chuta. Ai, meu Deus. Fala sério. Quando a gente pensar... Ai, meu Deus do céu. Não, a gente tá tá milhando. A Bárbara não chegou. Amizade é parte, né? Foi show. Tiveram vários gols. A gente levanta agora na quadra ali no pessoalmente. Então, já que as duas ganharam, tem aqui o item que lá na última rodada vocês vão ter algum... Alguma coisa que vai priorizar vocês. Não tem ninguém, mas eu queria ver. Eu vou pensar, vamos ver como é que vai estar a disputa pra analisar o que vai ser esse algo a mais que vocês vão ter no último episódio. E pra sequência agora, a Frajola. Vem pra cá, meu parceiro. Bora, Frajola! Frajola, as meninas estão com sangue no olho com você aí, gente. Estão com sangue no olho. Estão com sangue no olho. No treinamento eu já senti que o negócio é mais importante. Lógico. E elas estavam... Quando é que a Frajola entra? Quando é que a Frajola entra? E agora. Agora é o momento delas descontarem toda a raiva dela. Exatamente, Frajolinha, mas eu vou apostar com você. Lembrando, gente, quatro bolas do pênalti. Cada uma vai chutar quatro bolas. E depois quatro bolas, dois metros pra cá. Chutou pra fora, zero. Trave, um ponto. O oleiro pegou. É a mesma coisa, chutou pra fora, não fez o gol. Fez o gol sem bater no ângulo. Dois pontos. Fez o gol pegando o ângulo pra gente testar a qualidade das meninas. Três pontos. Fechou, meninas? Fechou. Isso vale pro pênalti e vale pra cá a mesma regra. Certo? Pra encerrar agora e a gente ver como é que vai a pontuação pra fase final. Bora. Bom, gente, cada episódio eu prometi pra vocês que eu ia falar de uma novidade. A novidade de hoje é o Hypermotion. O Hypermotion é a base da jogabilidade do FIFA 22. É uma tecnologia avançada em que os jogadores usam trajes que possibilitam realizar a captura dos movimentos de todo o time, enquanto seus movimentos exatos são estudados. Ainda mais realista e com alta performance. Tá joalinha. Concentrada. Valendo, certo? Depois você vê. Vamos lá, ó. Misericórdia. Credo. Meu Deus. Isso seria três pontos. Caraca. Eu concentrei. Claro, foi não. E meninas, a outra daqui. Se vocês fizerem isso que eu fiz, vocês chegam a 95 pontos. Meu sonho. Meu sonho. Não, o que eu fiz ali. O que eu vou fazer agora, eu não sei. É uma encobre. Ele tá concentrando. Bora, Fradio. Por exemplo, na sua cabeça tá assim. Agora ele vai trocar, vai virar o lado. E eu não vou virar. Eu vou na minha segurança. Você vai aqui mesmo? Porque eu vou chutar aqui. Então vai. Ai! Que isso? Canhota! Nossa! Ai, eu chutei o chão. Eu chutei o chão. 24. Nossa, o primeiro chute foi errado. Estão provocando o Flajola aí, ó. Agora eu vou de canhota de novo. Se ele acertar o cano. Ai, ele quase acertou ali. Caraca. 26. Olha, foi um dedinho. Vai com a bola boa. 26. Caramba, ela quase acertou. Eu acho que ela não acertou. Não, de novo o chão. Ué, mas deitou. Eu falei simbolismo, ela deu umas três passos pra trás. Ele tá com a sotera esquerda desamarrada. Nossa! 27. Nossa! Isso aí, isso aí. Sangue no olho. Bora, bá. Deitando. 29. Apitou o árbitro, parte o Bárbara Lábis, bateu e... Ai! Que isso? Que isso? 31. Oba. Enchendo o pé real, ó. Isso aí, ó. Ai, hidro! Entre nós, Bárbara! Eles têm 13, velho. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Olha a distância que o amuleto tomou. Que isso! Que isso! A segurança! Tá valendo vaga, velho! Baralê! Que isso! Não, continua com essa bola. 43. 100% de aproveitamento pro Inguanto. Quero só essa boa. falar que a Bárbara vai te chingir agora. Por quê? Por quê? Vai ver que eu vou fazer. Então, fala o seguinte. Faz, por favor, Vrinho. Vai ali. É bom, você é do carro. Que isso! Que isso! Bora pro aquele pênalti. Cadê a RZ com ela, Frajola? Peraí, ela vai estar brava comigo. Ah, e daí, amiga, agora? É que eu vou pegar ele. Então, pega. Que isso! Além de não pegar, ela acertou a parada, gente. Que isso! Bora! Que defesa! Ó, essa troca. Que defesa! Ai, meu Deus do céu! Trave é um ponto, né? Trave é um ponto. Até arrancou, ó! E hoje eu vou pro rolê, vou botar pra gelar. E hoje eu vou pro rolê, vou botar pra gelar. Bora, time! 25! 25! Ó, ela troca a perna. Mas como que pode, né? O meu sonho é fazer isso. Não! 25! Boa! 27! Boa! 27! Que é mais difícil. Bora! Boa bola! Boa bola! Eu achei que tinha que ser corrido. Boa, Bah! Ai! Ai! Boa, Bah! 45, hein? Bora! Boa! Caraca! Caralho, se pega na cara, a cara dele vai lá no outro campo. Não, se ele bota a mão, quebra! Caralho! Que golada, Tô! Quase passou! Que isso! Boa defesa! 47! Boa bola! Batei no Ságio acertou! 49! 49! Mas ela chuta bem demais. É bonito ver o canhão se bater. Adivinhou e deu certo. Filha da mãe. Eu não podia ter errado aqui ela, mano. Boa bola! Bonita! Boa bola! 40! Boa bola! 42! Caramba! Bom, nesse desafio a gente viu que é muito de momento. Às vezes você acerta duas ali, você busca. Às vezes você fica pra trás. E estão mostrando que não tem nada definido. Claro que é mais difícil pra Mi, que tá lá atrás, no 27, mas sempre buscando a excelência. E ela resolveu arriscar, por isso às vezes dá certo, às vezes não dá, tá lá atrás. Difícil, né Mi, tá? É uma distância grande, mas eu tô vendo que você tá se divertindo, que é importante. Não, e assim, eu sou corintiana, o juiz não apitou. Então, às 48 segundos tem jogo, tamo no jogo. É sobre isso, cara. E dentro de tudo isso, né Mi, mostrou que, por exemplo, a Bárbara concentrou, de repente ela encostou ali. É que a Fúria foi muito bem agora e a Fúria ali, tô ali pertinho. E ali tá com uma vantagem de sete pontos, mas pela dinâmica da última rodada, que aí é drible, vai ter show-out com o goleiro, vai ter quatro sequências de show-out, vai ter outros desafios com a pontuação alta também. E aí vai ficar muito em cima disso. Tá bem parelho, cara. Tá muito parelho. Tipo, não tem nada definido. Então, gente, ó, Natal chegando, presente pra você, pra alguém próximo de você, seu filho, seu amigo. FIFA 22 tá aqui na descrição, garanta já o seu, que tá diferente demais. Valeu, grande abraço, até semana que vem. Tchau. Fui.